Pra onde que vai o dinheiro? Não é o teu negócio e nem a tua categoria. Você tá numa indústria de eventos. Pra onde que vai o dinheiro? Pra onde que tá indo o dinheiro? A indústria de eventos, tem alguns lugares que o dinheiro vai. Por exemplo, vai pras bandas, por exemplo. Então, tem um dinheiro que vai pra lá. Vai pra quem produz o show da banda, o produtor do show. Vai dinheiro pra lá também. Vai pras marcas que tem os equipamentos caros, grandes e tal. Então, tem dinheiro indo pra lá. Então, eu quero que você analise, sempre analisa. Qual é o fluxo do dinheiro numa indústria? E você tem que ficar medindo esse fluxo. Timing é uma coisa importante. Você tem que entender qual é o timing do negócio. O timing hoje no Brasil é para grandes eventos. Ponto. Se você olhar o que aconteceu nos últimos cinco anos com eventos dessa natureza aqui. Não de negócio, porque negócio tem poucos. Mas eventos comportamentais, principalmente. Cara, eventos de seis... O Paulo Vieira coloca seis mil pessoas. Seis mil pessoas. É muita gente. É muita gente até para os Estados Unidos. É muita gente. Então, é muita gente. Então, quer dizer, tem um boom acontecendo no Brasil e nem chegou perto ainda. Nem tá, nem começando ainda. Porque o Brasil tem 210 milhões de pessoas. É muita gente. E esse tipo de evento aqui é um evento que o processo leva a pessoa e ela chega no final. Fala, pô, consegui chegar até o final. Porque no curso online não é fácil. É muito difícil. Então, para onde está indo o dinheiro? Olha para o fluxo do dinheiro. O fluxo do dinheiro segue a emoção das pessoas. Onde está a emoção das pessoas? É para lá que o dinheiro está indo. Para onde está indo a emoção das pessoas no geral atualmente? Quais são as coisas que estão mexendo com a emoção das pessoas aí no nível grande? O quê? Viagem. Sempre mexeu. Viagem sempre mexeu. Mas tem alguma coisa que nos últimos 5 a 10 anos... Hã? Como? Auto? Autoconhecimento. Você percebeu que nos últimos 10 anos a indústria do autoconhecimento explodiu no Brasil? Aquela formação de coaching foi um negócio assim que eu nunca vi nada parecido. Ficou muito grande. Players que não eram muito grandes são gigantes. Monstruosos, assim. Faturamento de 9 dígitos. Então, você olha para... Só que a onda de autoconhecimento é uma onda grande. E isso daí se espalha para várias indústrias. A indústria de construção civil está aproveitando a onda de autoconhecimento? Sim. Espaço gourmet. Lançamentos com área verde. Coisas do eu mereço. Eu mereço uma vida melhor. As pessoas estão ficando cada vez mais em casa. Elas estão ficando cada vez mais dentro delas. Isso é autoconhecimento. Ela está dentro dela, cada vez mais, dentro de casa. E a partir daí... Ela tem que conhecer esse lugar aqui. Porque quando ela entra, fala... Esse é um labirinto. Eu nunca tinha entrado aqui. Tem um monte de lugar que eu não conheço aqui dentro. Ela sente a necessidade de se conhecer. Por isso a explosão de Netflix, Now, HBO, assinatura... São, inclusive, meus maiores concorrentes. Netflix e Tinder, por exemplo. As pessoas antigamente saiam e iam para os eventos para flertar, para paquerar. Hoje em dia, o Tinder, você vai lá, arrasta para o lado. E, enfim... É isso. Teve uma queda muito grande nos eventos por conta disso. Você está vendo? A questão é que você não está entendendo o primeiro P. As pessoas estão entrando dentro delas, cada vez mais em casa, cada vez menos sair. Por que que Loggi, o Unicórnio, iFood, o Serrapi... As pessoas estão em casa. As pessoas estão vendo TV, comprando TV cada vez maiores, pedindo comida em casa, namorando pela internet, Tinder, ou paquerando pela internet. Elas estão em casa. E os apartamentos estão ficando cada vez mais com áreas de comum, cada vez melhores e apartamentos cada vez menores. Quartos cada vez menores. Porque as pessoas estão cada vez mais nos prédios, mas, como tem muita gente em casa... Cara, as pessoas querem ficar em casa. Não vamos construir apartamentos grandes, vamos construir pequenos, vamos construir muitos. Vitacon. Isso. 19, 12, 14. Qual é o negócio que a Vitacon... Qual é o negócio que cresce com a Vitacon e vice-versa no Brasil? Qual? Qual o negócio? Airbnb. A Vitacon está construindo um prédio na frente do Albert Einstein. É para as pessoas morarem lá? Não. Vai ser o prédio Airbnb. Aí, cria-se uma nova profissão. Gestor de Airbnb. Ou administrador de Airbnb. Lá nos Estados Unidos tem uma menina que começou com 30 Airbnbs, ela administrando. Dois anos depois, ela tem 900 apartamentos só administrados por ela. Administrar é ver a agenda, limpar e tal. 900. E ela ganha um percentual. É um business. O teu principal concorrente é o comportamento das pessoas que está mudando. Então, será que você formar novos produtores de eventos é um mercado? Mas, então, você falava que eu tenho que enxergar o fluxo para onde vai mais dinheiro, né? Isso aí. Então, no meu caso, vai mais dinheiro para o artista. E eu sou representante desse artista. Eu faço a venda dele. Você faz a venda dele. É. Você é o produtor. Exatamente. O produtor. Tá. O booker, né? A gente chama. Então, assim, talvez na cadeia eu seja o segundo, então, né? E aceitar que eu não estou na posição de artista. E tentar, enfim, quanto mais shows ele fizer, mais dinheiro eu ganho por consequência também. E quanto mais artistas você tiver. Só que, e se tudo isso que você está aprendendo aqui, você usasse para vender bandas? Então, esse é o meu meio físico. Assim, é o ponto que eu ia levantar. Eu tenho a minha produtora com os meus artistas. E aí eu quero poder fazer com que eles façam mais shows e eu possa ganhar mais dinheiro com relação a isso. Isso, legal. Só que tem dois tipos de shows aí. Você tem os grandes shows, que não estão mais tão grandes assim. Mas você tem os milhares de pequenos shows de bandas na cidade. É aí que eu atuo. Legal. Nos midstreams, né? Que são aqueles que estão ali no underground, mas flertam com o mainstream. Legal. Então, pontualmente estão nos grandes festivais, por exemplo, mas estão constantemente tocando em casas de shows menores. Legal. Cara, esse mercado é gigante. Lembra? As pessoas querem se divertir. Tem muita gente que está em casa. Sim, existe um movimento para casa. Só que continua acontecendo os shows. O cara não precisa ir para a balada para flertar. Mas ele vai para se divertir. Para a banda. Para ver a banda que ele curte. Para ver o estilo de milho que ele gosta. Talvez, talvez, banda de casais. Talvez. Cara, tem um mundo aí. Tem um mundo. Um mundo. Tem uma... Eu tive uma ideia uma vez, que era vender camiseta de banda. Todo mundo já teve essa ideia, né? Vender camiseta de banda. Falei, cara, nossa, a música é um negócio tão grande e tal, eu vou vender camiseta de banda. Mas como que eu vou fazer isso? Aí eu pensei o seguinte. Bom, primeiro, eu cheguei a fazer uma parte do negócio. Cheguei até a lançar uma marca. Chama Muzi Camiseta. Tem até o domínio e tal. E aí eu fiquei arquitetando essa ideia. Falei o seguinte. Cara, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou listar todas as bandas que eu consegui. Toda. Música, eletrônica, tudo. Absolutamente tudo. Eu entrei no cifras. No cifras.com. Criei lá uma rotinazinha para pegar todos os nomes de todas as bandas. Copiei tudo, botei no Excel. E aí eu peguei blocos daquelas bandas. E coloquei na ferramenta de palavra-chave do Google. Para saber quem era a banda mais buscada. E aí eu peguei lá a quantidade de buscas de cada uma daquelas bandas. Passei uma semana fazendo isso. E aí fiz um ranking no Excel com as bandas mais buscadas. E banda que eu nunca ouvi falar que tinha busca para caramba. E aí eu, legal. Então aí eu fiz o... Ah, eu vi por época do ano também. Eu fiz lá janeiro, fevereiro e tal, por época do ano. Aí depois disso, qual seria o próximo passo que eu não fiz? Eu ia contratar um estagiário. Coitado de estagiário, é sempre estagiário. Eu ia contratar um estagiário para fazer a agenda de shows de todas aquelas bandas. Agenda de show. E aí, cara, fazer a agenda de show. Ia pagar por banda, por agenda, né? Cada banda eu te pago 10 reais. Vai lá, começa, corre. E aí vai lá, né? O cara... Depois ia fazer o seguinte. Bom, essa banda aqui eu sei que tem busca. Tá no primeiro e tal. E ela vai fazer show em tal cidade. O que eu ia pensar? Vou anunciar no Google, para aquela cidade, para quem digitar o nome daquela banda, porque já tem um movimento de outdoor, de jornal, a banda vem aí e tal, os caras já estão vendendo. E aí eu vou vender uma camiseta exclusiva para o cara ir para a banda. Não com o logo da banda e tal, mas, cara, falando sobre a banda. Show do Led Zepp, no caso, né? O cara ia botar um cachorro. Um cachorro lá do Black Dog. Então, cara, eu ia fazer isso em escala. Em escala gigantesca, assim. Ia mandar fazer camiseta tudo nas asas da vida, uma empresa dessa de confecção de camiseta. Gigante. Ia botar um monte de gente trabalhando nisso e ia ser um negócio que ia se tocar sozinho. Esse tipo de coisa que eu quero que você pense. Existem modelos de negócios dentro do teu negócio, que é um negócio muito grande, muito, muito, muito grande. Principalmente no Brasil, que é um país muito musical. E tem muita gente que tem muito dinheiro. Só que você não está observando que você não abriu essa caixa preta o suficiente. Existem muitos modelos aí. Muitos modelos. Não é muitos modelos. Muitos modelos. Você tem que abrir melhor essa caixa preta. As bandas hoje, elas têm uma grande dificuldade. Quando o cara vai se lançar, cara, ele investe tipo 50 mil reais por dia no YouTube. Para a música dele começar a ser vista. É a nova rádio. Só que ficou cara essa rádio. Se você tem um mecanismo para fazer as pessoas irem no show daquela banda, para que ela fique conhecida, em que o cara não gasta 50 mil reais por dia, você já tem um negócio aí. Cara, você está estudando estratégias muito avançadas. Faz muito. Se você pegar isso e voltar para as bandas, começar a testar, começar a entender os mecanismos de negócio, você consegue pegar uma banda, promover a banda e consegue fazer isso com várias bandas. Você consegue criar audiência de estilos. Audiência de música romântica, audiência de sertanejo. E você consegue começar a colocar banda lá. O Sorocabo não ganha dinheiro à toa. E a Ivete Sangalo, acho que está nisso também. E a Anitta, acho que entrou nisso também. Então, tem um mundo de dinheiro aí. E não está em informar produtores. Não está. Está em você escalar a sua capacidade de produção. Ok? Maravilha? Muito obrigado. Vamos lá. A imersão, para mim, representa um marco, uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. Eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena, porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui para essas pessoas uma coisa. E cara, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está vencendo nesse vídeo, sim ou não? Sim! A maior pessoa, a maior nova do marketing digital vindo do Brasil. Minhas unhas vão receber ele com o Amarulco! 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 A CIDADE NO BRASIL